Música ...companização que veio por aí, os efeitos políticos no Brasil, eu lamento dizer só que com a Bava Jato o país que vai ficar melhor, eu e Toninho já temos mais idade, nós acompanhamos outras fases, o país vai melhorar como um todo, por formas de controle, de transparência, que a própria internet permite hoje em dia aqui, mas tem um conjunto de fatores para a gente ponderar. Vamos falar sobre a crise globalizada, nós temos um processo de um estágio radical de globalização, a globalização se dá pela integração dos países, integração de conhecimentos, aí com redes sociais, e processo de inclusão muito exato, seja a inclusão de populações pobres, virando consumidores e classe média, que está acontecendo na China, no Brasil, ocorreu aí de uma forma muito forte, seja pela aplicação. Então, todo esse processo de mudanças sociais que ocorre, em todos os momentos da história, cria um desconforto brutal, cria uma tendência que é uma intolerância muito grande, nós estamos vendo aí, de lá para lá, tem os atentados na França, tem as políticas antimigratórias, a intolerância social no Brasil, que é algo muito típico da classe média. Você pega os clássicos que estudaram desde o início da classe média, a classe média é fundamentalmente um estado inscrito. Ela não conseguiu crescer o suficiente para ter as veneces da classe A, e não está garantindo também para não voltar mais a crescer. Tem que ter uma insegurança que acompanha o processo democrático, desde que os clássicos estudaram, estudaram para os Estados Unidos, estudaram para as veneces. Antes você tinha tudo santificado, quer a morte, não via morte, quer a morte, não via morte.